Definidos os times que vão disputar, portanto, a segunda, a próxima fase, né, do campeonato da Copa do Brasil, viu Samuel Sinta? A gente tem aqui na tela do JR23, vou colocando essa arte aqui pra nossa audiência conferir, vamos lá? Bom, a gente tem no pote, um, portanto, a equipe do Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos Internacional, Grego, América Mineiro, Bahia, Botafogo do Rio de Janeiro, Cruzeiro e Coritiba. Já no pote 2, a gente tem as equipes do Esporte, CRD, CSA, Remo, Náutico, Tombense, o Brasil de Pelotas, o Rio Grande do Sul, Paissandu e o ABC. Também o Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, o Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá e também o Águia de Maribá. Bom, poderia ter sido diferente essa classificação porque tem alguns times que caíram, o Cruzeiro caiu, poderia fazer parte do pote 1, saiu fora. O Vasco foi eliminado ontem nos pênaltis, depois de empatar 0x0, acabou perdendo para o ABC na penalidades por 6x5. O Vasco também poderia correr o risco, como alguns times que estariam aí no pote 1 foram desclassificados, poderia subir. Acabou nem sendo classificado o Vasco, nem no pote 2 vai disputar, portanto, a Copa do Brasil. A gente, semana que vem, vai falar mais sobre a Copa do Brasil e quando assim que a CBF definir a data dos sorteios, vamos falar quem vai pegar quem, quais serão os confrontos desses 32 clubes que agora estão na terceira fase da Copa do Brasil.